Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de matemática do quinto ano. A nossa aula de hoje é sobre medidas de comprimento e medidas de superfície. Quando nós falamos de medidas de comprimento, nós temos sempre que lembrar que a unidade padrão de comprimento é o metro e que existem instrumentos disponíveis hoje, como a fita métrica, o metro rígido e o metro articulado para nos dar esse valor, para que nós possamos efetuar as medidas de comprimento. O metro é a unidade padrão, mas não existe só o metro. Nós vamos encontrar nos cálculos de medidas de comprimento os múltiplos e os submúltiplos do metro. O que é isso? Os múltiplos são medidas, são unidades de medidas que são maiores do que o metro e os submúltiplos que são menores que o metro. E eles vão ter uma relação entre si, esses valores. Porque logo mais a gente vai ver um quadrinho ensinando como a gente transforma um valor em outro. Então, os múltiplos do metro são aqueles que são maiores do que o metro, eles possuem valores muito maiores do que o metro. Por que que existe? Por que que a gente não usa só o metro? Porque existem cálculos, valores em que o metro, a quantidade de metro é muito grande. Então, para facilitar o cálculo, a gente pode transformar em quilômetro, por exemplo, e fazer uma conta super simples do que ter que calcular na casa dos milhões de metros. Então, a gente usa quilômetro. Então, vamos dar uma olhadinha nos múltiplos de metro. O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Um decâmetro equivale a 10 metros. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que um decâmetro é 10 vezes maior do que o metro. O hectômetro é igual a 100 metros, então ele é 100 vezes maior do que o metro. E o quilômetro é mil vezes maior do que o metro. Os submúltiplos do metro, agora são os menores do que o metro. Um decâmetro corresponde a 0,1 metros. O que eu estou dizendo com isso? Que ele é 10 vezes menor do que o metro. O centímetro, 0,01 metros, que é 100 vezes menor do que o metro. E o milímetro, que é 0,001 metros. Então, ele é mil vezes menor do que o metro. A transformação dessas unidades. Por que é interessante a gente aprender isso? Porque a gente vai ver muito, não só em questões, como mais tarde, quando for estudar outros assuntos, como geometria, por exemplo. É muito importante a gente aprender desde agora como é que a gente vai multiplicar, como é que a gente vai transformar uma unidade de medida em outra. Então, é uma regrinha muito simples. Sempre que você quiser transformar uma medida da maior para a menor, você vai multiplicar. Então, ó, multiplicar. Sempre que você quiser transformar de uma medida menor para maior, você vai dividir. Então, se eu peço para você, eu te dou um valor em quilômetros, certo? Eu digo que eu tenho aqui a minha casa, da minha casa até a minha escola são 2 quilômetros. Mas eu quero que você me dê o valor dessa distância em metros. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 2 quilômetros por 10, 100, 1000. Entendeu? Eu estou pulando 3 casas. Então, eu não vou multiplicar só por 10. Eu vou multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Então, 2 quilômetros é igual a 2000 metros. Da mesma forma, se eu te der um valor em centímetros, eu falo que tenho 200 centímetros, certo? Eu tenho 200 centímetros de tecido, mas eu quero que você me dê esse valor em metros. Então, de centímetros para metros são duas casas. Então, vai ser dividido por 10, dividido por 100. Então, se era 200 dividido por 100, 2, 2 metros. Então, 200 centímetros é igual a 2 metros. Só assim que a gente resolve. Então, vamos a um exemplo. Um rolo de arame tem 90 metros. Serão feitos 15 rolos menores com o mesmo comprimento. Quantos centímetros medirá cada rolo? Então, eu vou pegar o 90 metros que eu tenho ali e vou dividir por 15. É o primeiro cálculo a ser feito. Eu vou descobrir que dá... Por 15 rolos, eu vou descobrir que cada rolo vai ter 6 metros. Então, se antes eu tinha um rolo de 90, agora eu tenho 15 rolos de 6 metros. Mas ele não quer o valor em metros, ele quer o valor em centímetros. Então, de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Então, 6 vezes 100, 600 centímetros. Outro exemplo. Transforme para a unidade de medida de metro. Eu dou 7,2 quilômetros. Eu quero que você transforme em metro. Então, eu vou multiplicar por 1.000, porque eu estou pulando 3 casas, né? 7,2 vezes 1.000, 7.200. Por que 7.200? Porque um desses zeros aqui foi responsável em tirar essa vírgula. E só sobrou 2, que foram os que entraram aqui. Então, 7.200. 144,8 centímetros. Transforme em metro. 144,8 agora dividido por 100. Eu estou saindo de duas casas. Agora eu vou ter 1,448 metros. Porque o 4 vai para cá e esse 4 vai para cá. Porque eu tenho dois zeros aqui. 10 decímetros. 10 dividido por 10, porque eu só mudei uma casa. 1 metro. 9,6 centímetros. Eu vou dividir por 100. Então, eu vou ter 0,096 metros. 8.000 milímetros. Vou dividir por 1.000, é igual a 8 metros. Perímetro. Perímetro, agora que nós estamos estudando as medidas de comprimento, a gente tem que saber o que é perímetro. O que é isso? É a distância percorrida no total quando nós juntamos todas as faces de um polígono. Então, vai ser a soma das medidas dos lados de um polígono. Se eu tenho aqui, ó, esse polígono, e eu sei que esses dois lados valem 25. Esse menor vale 8 e o maior vale 15. Qual é o perímetro dele? Então, eu vou ter que 25 mais 15 mais 25 mais 8 é igual a 73 metros. Esse é o perímetro desse polígono aqui. Agora, eu pergunto qual o perímetro de um terreno retangular cujo lado menor mede 15 centímetros e o maior 27. Então, esse lado aqui é o menor, ele vale 27. E esse é o maior, vale 27. Então, eu vou ter que 27 mais 27 mais 15 mais 15 igual a 84 centímetros. O perímetro dele é 84. Ah, porque você não somou só o 15 com o 27? Porque aqui eu tenho 4 faces. Então, para descobrir o perímetro, eu tenho que somar todos os lados do polígono. Somei tudo, 84 centímetros. Medidas de superfície. Quando a gente trabalha com medidas de comprimento, a gente apenas calcula a distância. Quando a gente trabalha com medidas de superfície, agora a gente estuda com a área. E a unidade padrão da área não é mais um metro, mas é um metro quadrado. Por que isso? Porque o cálculo da área é uma multiplicação. Enquanto o perímetro é só uma soma, a área é uma multiplicação. Você vai multiplicar dois dos lados do polígono para descobrir a sua área. E quando eu multiplico m vezes m, eu vou ter 2m ou m². É aí que entra o metro quadrado. Então, os múltiplos do metro quadrado funcionam da mesma forma dos múltiplos e submúltiplos do metro. Só que agora tudo é levado ao metro quadrado. Então, a gente vê aqui, o decâmetro quadrado são 100 metros ao quadrado. O equitômetro são 10.000 metros ao quadrado. O quilômetro é 1 milhão de metros ao quadrado. Os submúltiplos do metro quadrado. Decímetro, 0,01 metros quadrados. O centímetro, 0,001 metros ao quadrado. E o milímetro, que é 0,00001 metros ao quadrado. Transformação dessas unidades. Elas ocorrem da mesma forma? Não. Enquanto a transformação das unidades naquele quadrinho de metros, a gente multiplica e divide por 10, agora o nosso cálculo é com 100. Tudo aqui está multiplicado. Porque a gente está trabalhando com metro ao quadrado. Então, vai ocorrer da mesma forma. Se você quer transformar do maior para o menor, você vai multiplicar por 100. Se você quer transformar do menor para o maior, divide por 100. Então, cálculo de área. O que eu falei é o produto das medidas de 2 dos seus lados. O que é produto? A multiplicação. Então, se eu tenho aqui um quadrado e eu sei que os seus lados valem 3 centímetros. Qual é a área desse quadrado? 3 vezes 3, 9 centímetros ao quadrado. Esse retângulo, eu tenho que o lado maior vale 4 e o lado menor vale 3. Qual é a área dele? 3 vezes 4, 12 centímetros ao quadrado. Então, é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi tirada do Eu Gosto Mais Integrado. Espero que tenham gostado. Sucesso nos estudos e até a próxima.